You're in my head, always, always I just got scared, always, always O que tem não que vai te dar o papo é Ela quer só pra ser topo, mas a fada quer vir É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo na onda da bola ela quer É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo na onda da bola ela quer É de quadro que ela se amar, é sentado que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo na onda da bola ela quer Eu que tem não que vai te dar o papo é Ela quer só pra ser topo, mas a fada quer vir É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo na onda da bola ela quer É de quadro que ela se amarra, é sentado que ela se acaba Se a pluma no colo do brindo na onda da bola ela quer DJ Melk O DJ Melk vai te dar o papo é Sim